A moça da Sarah Você não vai acreditar, Johnny, o Sr. Pablito estava dando em cima de novo do Lincoln O que foi, Johnny? Não é nada, Juliana, me deixa Credo, Johnny, você sabe que eu te odeio, mas a gente é amigo Pode falar Ah, não é, cara, é coisa do coração, entendeu? Por isso que eu não te conto É que é um segredo meu que ninguém sabe Tipo o quê? Que você está apaixonadinho pela novata? É, mas tem outra coisa também Que você não consegue admitir porque você tem medo da Luciana Nossa, Juliana, como você sabe? Eu nunca contei pra ninguém, cara Você é inteligente, né, Johnny? Mas, ó, vou te falar uma coisa Se você ficar demorando muito, logo, logo ela arranja outra pessoa e você vai ficar aí chorando Você acha? Não, cara, não fala isso Se resolve Cara, é que eu tenho muito medo da Luciana, entendeu? Vou perder meu emprego Como que eu vou pagar a faculdade? Johnny, você gosta mesmo da novata? Gosto Você está apaixonado por ela? Eu estou, Ju Ai, Johnny, você não pode perder o grande amor da sua vida Que nem eu Você lembra do meu noivo, né? Você vai perder o seu medo da Luciana e você vai se declarar pra novata Eu vou Não, melhor ainda Você vai fazer uma grande cena, digna de filme romântico Ai, Ju, e se eu perder meu emprego? Johnny, emprego é que a gente arruma outro Mas o grande amor da nossa vida Esse é só um Verdade, Ju? Nossa, cara, até me arrepiei Ó, sexta-feira Quando a loja estiver fechando Você vai levar a novata no provador Aí naquela parede branca eu vou colocar um projetor com o vídeo seu romântico Se declarando Música, rosas, confete Ai, Johnny Vai dar bom Luciana, queridinha Eu não vou lá seduzir o Pablito só porque você quer E nem vai ser tão difícil assim, Charles Rola a conversa por aí que você deixou ele apaixonadinho lá em Barcelona Luciana, eu não quero mais nada com esse Pablito Ele é homem e tem umas coisas esquisitas Você vai me ajudar com o demônio do Pablito? Sim! Se vira, Luciana Luciana, tô fora Luciana Ui, Pablito Eu estava olhando os relatórios e nada bate Nada Sabe o que é, Pablito? A sua loja é uma vergonha, Luciana Você é uma vergonha como gerente E você, Charles? Você está rindo do quê? Como gerente regional? Já deveria ter visto que essa loja está uma porcaria E mandado Luciana embora Agora, adios Mas antes Charles E eu ainda não esqueci o que você fez É, Charles Tem certeza que você não vai querer estar em cima do Pablito agora?